Bom galera, eu tava andando aqui procurando uma carcaça e eu encontrei sim uma carcaça, só temos um pequeno problema. Ela está sendo guardada por um alossauro. Eu não sei ainda direito que carcaça que é, eu não dei uma olhada, até porque eu cheguei agora e eu tô com muita, mas muita fome. Olha só, bem menos da metade e também eu tô ficando com sede, até porque eu tomei água ali num laguinho, na real, ali atrás, mas eu tô um tempinho aqui olhando. Na verdade, não tanto tempo, né, porque eu cheguei há pouco, mas já desceu ali o suficiente, pelo menos, pra descer a sede. O que eu posso fazer aqui é esperar o alossauro sair pra tomar água, em algum momento ele vai ter que sair. Se ele demorar muito, eu vou ter que ir lá tentar comer, não tem jeito, ter que ir aí, né, me arriscar bastante pra chegar perto da carcaça. Por enquanto eu tô bem escondido aqui, eu tô numa elevação, então ele não me enxerga, pelo menos eu acho que não. Sou um filhote abandonado, infelizmente a minha família, né, me deixou pra trás, enquanto estavam migrando. Olha só que responsabilidade. Tá ali, tá ali deitado ainda, se levanta, bro, eu quero que tu saia. Ele vai ficar dentro do tempo ainda, vou ficar deitado aqui. Eu vou deitar até, não sei bem que é perigoso. Se eu deitar e ele me enxergar, ou até vir outra coisa que eu nem sei, vai ser um problema. Tá, vou ficar agachado então, qualquer coisa a gente sai correndo. Entra com estratégia, progride de beco em beco. Vamos meio que rápido, ele tá dando pra lá. É muito perigoso, bora, 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 bora. Tá, ele não me viu, não me viu. Beleza. Aí, vamos esperar, aguardar. Doze segundos depois... Ele tá farejando. Ele tá procurando. Por favor, não me veja. Sou um simples lutaraptorzinho. Perdido, só querendo comer. Tá, ele vai comer, eu acho. Tá, tá se deliciando. Isso. Come, não fica com fome. Ó, vou me aproximar agora, um pouco mais. Ele vai ter que sair pra tomar água, não tem jeito. Ele já tá indo o tempo. Não é possível. Vai, sai daí. Deixa eu comer. Ele tá agachado. E, ó, pá. Se levantou, se agachou de novo. Tá, tá indo. Muito bom, muito bom. Vamos na mãe aqui, na calma. Ele tem que tomar água, tá indo lá. Agora, agora, agora. Vamos correr, vamos correr. Tá, tá tomando água, beleza. Morde, morde, morde. Pelo menos um pouquinho. Ó, tá tomando água lá. Não me viu. Toma essa, tô roubando mesmo. Aqui na cara dura. Aqui tem coragem. Vai, sobe. Ih, ele tá voltando, velho. Ih, rapaz. Corre, corre, corre. Ele não me viu ainda. Ih, bota cego, velho. Não me viu. Ouviu. Não. Como é que ele não me viu, velho? Não é possível. Ai, tá cheirando. Ih, se ele cheirar, ele vai ver minhas pegadas. Será? Eu acho que ele viu minhas pegadas. Vou correr pra cima aqui. Vai, 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 vai. Ai, caraca, não. Não, não, não. Agora ele me viu. Não. Ai, 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 socorro. Corre pro meio da floresta. Vou dar um olhé nele. Dê um olhé. Nossa, ele tá muito atrás. Já fugi, já saí, já saí. Relaxa, relaxa. Já tô bem longe. Ele desistiu, não. Peraí, vou driblar ele. Oh! Aí, me atirei. Aqui não tem como me seguir. Aqui não tem. Ó. Haha, cai aí. Quebrou a perna. Boa. Beleza, consegui aqui. Me safei. Aí, tá lá, ó. Ele quebrou a perna, véi. Ele quebrou a perna. Que burro. Dá zero pra ele. Tá com a perna quebrada. Ele tá indo pra carcaça. Vou aproveitar agora e morder e sair correndo. Agora eu posso zoar. Ih, se bem que tá muito próximo da carcaça. E aí, beleza? Tranquilo? Ele tá bravo. Ele tá mordendo. Ele tá furioso. O que eu posso fazer agora é tentar fazer com que ele me persiga um pouquinho. Afastar ele da carcaça. Isso, véi. Eu tenho que olhar em volta também. Vai que tem outro holossauro, mas eu acho que não. Senão eu já teria voltado. Eu tô aqui um tampão. Aí, ó. Tchau pra ti agora, amigo. Vou comer na cara dura mesmo. Ele tá chegando. Olha o bicho vindo, moleque. Aí, ele tá chegando. Ah, não vai rolar, galera. Vamos sair daqui. Pelo menos eu consegui dar umas mordidas. Ó, sentou. Fica aí. Vou deixar. Vou perdoar essa. Vou deixar ele ficar de boa. Tá, vamos caçar. Ó, deu um grito. Ficou brabo, menino. Tá, vamos sair daqui. Vamos procurar um outro local. Caçar algum dinossauro pequeno. Daqui a pouco a gente vai crescer, então... Podemos já efetuar algumas outras caçadas. Olha, pessoal. Eu consegui encontrar aqui um filhote de Carnotauro. Ele tá indo atrás ali do Dromeus. Olha só. Vou tentar pegar ele. Eu não sei se eu consigo eliminá-lo. Certamente que sim. Ih, eu acho que ele conseguiu pegar o Dromeus. Pegou ali, ó. Ih, rapá, pegou. Beleza. Eu não sei se ele tá sozinho. Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas se bem que a família não tá próxima dele. Ah, mas eu não sei. Será que a gente caça? Nossa, olha só. Eu tô com muita fome. Aquela carcaça lá atrás do Tricerato, eu preciso não conseguir morder quase nada. É porque o Lossauro não deixou. Mas tem pelo menos ali um Carnotauro que a gente pode tentar pegar. Ou eu posso roubar a carcaça. Eu nem preciso atacar o Carnotauro em si. Eu pego só a carcaça dele. Tá, vamos aproximar mais um pouco de boa. Não, vou ir agora. Bora. Vou ameaçar ele. Eu espero que ele não queira defender a carcaça. Ih, ele é maior que eu, velho. Sai pra lá. Sai pra lá. Ó, me ameaçou, velho. Que isso? Tava me ameaçando. Ai, não sei se ele é muito forte. Ele é um pouco maior. Mas pode ser que eu consiga eliminá-lo. Sai pra lá, carcaça é minha. Briga de filhote aqui. Ih, tá mordendo o ar. Tá nervoso. Calma. Só quero uma mordidinha. De leve. Ih, eu podia encavar. Que isso? O cara veio pra cima de mim. Calma, calma. Tá. Vou ameaçar mais uma vez e tentar dar uma mordida. Tá, ameaçou de novo? Ameaçou. Sai pra lá. É minha. Ah, não. Toma essa. Aí, ó. Afugentei ele. Beleza. Aí, eu consegui pegar. Ficou bravo, cara. Ô, tá vindo. Nossa, consegui desviar. Ele não sabe também se me morde ou não, porque pode ser que eu seja muito forte pra ele. Sai pra lá. Deixa eu comer. Olha isso. Ele não deixa. Sai. Vai pra lá. É minha. Só deixa eu dar umas mordidas aqui no... Olha isso. Ele não deixa. Ah, não. Vou morder ele. Tá incomodando. Tá vindo. Ah, não. Tu vai ver. Ah, agora tu foge, né? Agora tu foge. Ele foge, mas vacilão. Ih, vacilão. Ele vai esperar um momento meio certinho pra tentar me pegar. Ó, ele voltou. Toma. Pulei por cima. Agora eu pego. Volta aqui. Volta aqui. Eu não queria fazer isso. Não adianta eu fugir agora. Não adianta eu fugir. Tá. Beleza. Agora ele fugiu. Não adianta eu fugir, mas eu deixei ele fugir. Vamos comer. Tá, ele gritou. Ih, rapaz. Será que ele tá chamando alguém? Por favor, que não seja a família. Ele tá gritando. Nossa. Não grita. Era brincadeira, cara. Era tudo brincadeira. Relaxa. Eu só queria um pouquinho de comida aqui. Olha que lugar inusitado que eu tô mordendo a carcaça. Quase, quase, quase. Ah, não. Pera aí. Agora ele vai ver. Vou fingir que eu tô comendo aqui bem de boa. Aí ele vai se aproximar e eu vou pra cima. Estou ficando nervoso. Toma. Peguei, peguei, peguei. Toma. Ah. Não. Quase, peguei. Volta. Volta aqui. Ah, não vai fugir. Vou até pegar. Então, vamos esconder aqui no meio do mato. Aí, ó. Calma, 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 calma. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, vou pegar. Vou pegar. Vem, 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 vem. Toma. Mordi. Aí, ó. Só pra te desligar. Isso aí. Toma essa. E não é que ele resistiu mesmo? Ele é forte. Tá ameaçando. Isso, deita aí, ó. Eu sei que tu precisa. Pra deitar, eu vou deixar ameaçar ele. Ele parou ali. Morri. E não é que ele resistiu mesmo? Ele é forte. Certamente que sim. Ele caiu. Então tá, né? Vou pegar a carcaça dele. Não tem problema. Cara, coitado. Foi uma mordida. Eu achei que ele era forte, mas no final das contas não era. Boa. Vamos comê-lo. Hum. Delícia. O que mandou? Eu dei possibilidade dele sair, mas ele não quis sair, então tomou mordida. Ficou incomodando ali em volta. E não é assim que funciona. A gente aqui é meio agressivo depois de um tempo. Estamos ficando adultos já, então você sabe como é que é. Bravo. Vamos comer agora. A gente já tem quase 100%. Olha só. Muito bom. Quase. Falta bem pouco. Aí depois a gente vai tomar água e já era. Bom, pessoal. Eu já me recuperei aqui completamente. Até já comi um pouquinho, mas eu tô ficando com muita sede. E eu tô enxergando triceratops adultos daqui. Pode ser que a gente tenha uma manada chegando, ou se não uma família, ou se não é só ele sozinho também, não sei. E, bom, só deixa eu dar mais umas mordidas aqui no nosso Carnotauro. Peraí. Pronto. Perfeito. Agora, bora lá. Eu tenho que tomar água, né? Então eu vou ter que me aventurar pra lá. Não tem o que fazer. Ele chegou agora há pouco? Ou ele já tava ali? Eu não sei. Pode ser que ele já tava ali, daí eu não tenha visto. Não sei, galera. Sei lá. E olha. Olha a altura disso. Caraca. Se cair aqui já era. Vamos tomar água. Olha o traquizinho ali, ó. Eita aqui, Zito. Dá um grito pra ele. Que amizade. Tá. Tomar uma aguinha aqui. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Até mais e tchau. Tchauzinho aí, traque. Valeu. Mandei amizade pra ele. Mas gritou. Gritou pra mim ainda. Mandou amizade. Valeu. Fui. Fui. Se inscreva no canal.